Música Garantir o tratamento precoce de recém-nascidos que apresentem diagnóstico para doenças detectadas pelo teste do pezinho. Este é o objetivo da lei aprovada pela Assembleia Legislativa e já sancionada pelo governo do Estado. A norma determina que laboratórios das redes públicas e privada notifiquem as autoridades de saúde sobre os testes de triagem neonatal que apresentarem alguma alteração. De autoria do deputado Vicente Caropreso, do PSDB, a lei também obriga o Estado a realizar busca ativa desses recém-nascidos para início imediato do tratamento, evitando sequelas graves. E assim nós vamos cercando de todas as maneiras para diagnosticar precocemente essas doenças, que muitas das quais ou levam à morte ou às sequelas definitivas, tanto físicas como mentais. Música